Uma multidão se reuniu na noite da última sexta-feira nesta praça de Carnauba dos Dantas, para a festa do Padroeiro São José. A abertura do show ficou por conta da banda Batuca Moleque. Em seguida, foi a vez da banda Cavaleiros do Forró. Fazia um bom tempo que a gente não estava presente aqui nesse evento da cidade. Fiquei sabendo já que o prefeito Alexandre também está de parabéns por essa produção maravilhosa mais uma vez. A praça está lotada. Então pode acontecer que a gente trouxe na bagagem aí muita coisa boa, repertório novo, música nova do volume 8, que acabamos de gravar também e que vai estar vendo na mesa de som, juntamente com o velho no P.E. e toda essa nação forrozeira daqui a pouquinho. A banda cantou vários sucessos e garantiu a animação durante toda a noite. A banda cantou vários sucessos e garantiu a animação durante toda a noite. A banda cantou vários sucessos e garantiu a animação durante toda a noite. Se inscreva no canal.